Aí gente, não foi plástico, mas pegamos o STF também! Aí, agora o Brasil é nosso! O STF é nosso também! Acabou! É nóis! O Brasil! O STF! Cadê o Xandão? Vai dar o seu Xandão! Aí gente, não foi plástico, mas pegamos o STF também! Aí, agora o Brasil é nosso! O STF é nosso também! Acabou! É nóis! O Brasil! STF! Cadê o Xandão? Vai dar o seu Xandão!